O presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, está na Costa Rica, onde participa de um evento da Unesco sobre liberdade de imprensa. Mas e aqui no Brasil? Será que nós, jornalistas, estamos seguros no cumprimento da profissão? Os nossos repórteres acompanharam uma equipe de reportagem que vive em meio ao perigo. Os cuidados começam ainda na redação. O procedimento super normal da equipe de reportagem que cobre essa área policial aqui em Brasília e também no Distrito Federal é a proteção. Então sempre nós usamos, eu, toda a minha equipe, o meu cinegrafista e também o auxiliar, todos os dias nós usamos o colete à prova de balas. Segurança checada, é hora de ir para a rua. A equipe acompanha a ação da polícia numa área perigosa do Distrito Federal. Os dois rapazes estão agora sendo revistados. É arriscada, a gente tem que realmente amar, porque nós passamos por várias situações de risco, principalmente a de tiroteio. Os suspeitos não estão armados. A polícia vai embora. E a equipe de reportagem segue a viatura. A noite para eles está apenas começando. Eusébio Gomes conhece a rotina de violência. No Rio de Janeiro, cobriu centenas de tiroteios como repórter cinematográfico. Testemunhou mortes e esteve na linha de tiro entre policiais e bandidos. A mais perigosa jamais será esquecida. Eu e o repórter tínhamos uma missão de fazer uma matéria no túnel, no túnel que liga a zona norte e a zona sul do Rio de Janeiro. E nesse intervalo nós vimos um ônibus parado. Começou uma sobeção de tiroteio, nós saímos do carro. Começou aquele tiroteio, aquela loucura toda, a gente gravando, bandido correndo da polícia. Chegou a polícia, foi um caos total na cidade. Ninguém vinha de um lado para cá, nem daqui para lá. Então foi um caos total. Em meio ao caos, registrou o momento em que um bandido é baleado. Caiu na escada, caiu! Caiu na escada! Mas não são só os criminosos que levam a pior. Os jornalistas que ficam em meio ao fogo cruzado também são vítimas. Favela de Antares, zona oeste do Rio de Janeiro. Aqui o repórter cinematográfico Gelson Domingos foi baleado por traficantes. O tiro certeiro não deu chances para o jornalista, que morreu no hospital. Eusébio, ao lembrar do amigo, se emociona. O caso mais emblemático também vem do Rio de Janeiro. Em 2002, o jornalista Tim Lopes foi executado por traficantes do Complexo do Alemão. De acordo com a Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura, a maioria dos jornalistas morre em situações como essa, cobrindo histórias do local onde vivem relacionadas à corrupção, crime organizado e drogas. Segundo uma pesquisa do Comitê de Proteção aos Jornalistas, O Brasil está entre os dez países mais perigosos para exercer a profissão. 2012 foi um ano com mais assassinatos de jornalistas em todo o mundo. Foram 119 mortes. E as últimas pesquisas demonstram que, em média, apenas um entre dez crimes contra jornalistas é levado aos tribunais. Apesar dos números, a Constituição Federal garante a liberdade de imprensa e, implicitamente, a segurança dos jornalistas. Não há nenhum fundamento justificável para dizer que a imprensa deva sofrer alguma espécie de limitação no que diz respeito a denunciar falcatruas, a denunciar corrupções. A liberdade de imprensa é implícita na própria conceituação de democracia e de sistema republicano. Quem cobre a rotina de violência nas grandes cidades convive com o medo e os riscos da profissão. Você tem uma depressão que não sabe a origem disso. Você se torna uma pessoa mais endurecida. Você muda até mesmo dentro do seu ambiente familiar e no seu cotidiano. E podemos fazer a nossa parte denunciando, discutindo, pedindo melhorias na nossa qualidade de vida profissional. E, quem sabe, até propondo alterações em nossa legislação trabalhista especificamente. E, para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com o advogado da Federação Nacional dos Jornalistas, Claudismar Zupiroli. Muito boa tarde, doutor. Muito obrigado por sua vinda ao Jornal da Justiça, primeira edição. Por que a dificuldade em punir quem comete crimes contra jornalistas? Eu entendo que, em grande medida, o jornalista é vítima de um sistema que atinge a maior parte da população. A dificuldade é a mesma que se tem para punir um cidadão que comete um crime no dia a dia. Porque o jornalista acaba, no dia a dia, atuando, trabalhando, investigando, levantando informações que não interessa àqueles que, eventualmente, têm influência sobre quem investiga o crime, quem leva a julgamento ou, até, em alguns casos, até sobre quem julga. Então, uma investigação mal feita leva à impunidade. A demora na investigação leva à impunidade. E esses mecanismos são influenciáveis por quem, normalmente, são os alvos da investigação feita pelo jornalista. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, está hoje na Costa Rica, onde participa da Conferência Mundial sobre Liberdade de Imprensa. E um dos temas dele, no momento da oração, seria a relação entre a impunidade e a violência contra os jornalistas. O que está sendo feito para inibir a prática de violência contra os jornalistas hoje no Brasil? Eu acho que pouco, infelizmente, pouco. Porque, nos últimos anos, acho que a sociedade brasileira tem muito a comemorar quanto ao fortalecimento da ideia, do conceito, do conteúdo jurídico da garantia de liberdade de imprensa. Especialmente pela atuação do próprio Supremo Tribunal Federal em dois julgamentos históricos, que foi o que considerou inconstitucional ou não recepcionada a lei de imprensa e o que julgou o diploma do jornalista. Nesses dois julgamentos se fortaleceu muito a ideia, o conceito e o direito assegurado a todo cidadão. Mas, em contrapartida, pouco se fez para diminuir as agressões à profissão do jornalista, que é quem exerce, ao fim e ao cabo, esse direito ou quem permite que esse direito seja exercido. Então, ocorreram muitas agressões à profissão, direitos históricos foram retirados e isso, na minha opinião, interfere na solução dessa questão. O jornalista, ele é considerado o olho da sociedade. Será que ele está deixando de ser esse elemento neutro entre conflitos? Pois é, tem esse aspecto. Porque nem sempre o jornalista, ao jornalista, são assegurados todas as condições para exercer com liberdade, com segurança, a profissão. E, à medida em que essas garantias não são dadas, ele não exerce com plena liberdade e isso compromete o resultado da produção. Quando não, na veiculação do resultado do seu trabalho, ainda há interferências no sentido de manipular o produto do trabalho, que é a informação levantada por ele. Tá certo. Doutor Claudio Simão, muitíssimo obrigado por seus esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça. Sem prazer. Doutor Claudio Simão, muito obrigado.